Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar as minhas comprinhas da minha última viagem que foi pra Nova York Inclusive tem todos os vlogs, tudo documentado, eu vou deixar aqui no cardzinho de cima pra vocês assistirem E é isso O vídeo de comprinhas é sempre um vídeo muito pedido, eu sei que vocês adoram ver as coisas que eu compro Anotar as dicas, principalmente pra quem tá indo viajar, por falar nisso Ainda tem vários vídeos que eu quero gravar sobre a viagem, como organizar uma viagem Porque são coisas que eu recebo muitas perguntas no Instagram, como organizar a viagem Quanto que gasta, onde compra a passagem, que hotel que se hospeda Então assim, esse vídeo vai vir ainda, eu vou gravar Porque viagem é um dos assuntos que eu mais gosto de falar aqui no canal Mas vamos começar pelo vídeo de comprinhas, então Começa não, porque já foram os vlogs agora, seguindo a linha dos vlogs e vídeos de comprinhas Pra eu contar, explicar das dicas, enfim Já aproveita, deixa o joinha aí pra poder me ajudar a divulgar o vídeo Se inscreve no canal E bom, eu queria começar falando que assim Dos vídeos de comprinhas das viagens que eu fiz ultimamente Essa última viagem de Nova York, assim, foi uma das viagens que eu fiz menos compras E o primeiro motivo é claro que o dólar tá super caro Então tem coisas que nem compensam mais comprar lá Tipo, tênis, enfim, bolsa, nem sempre compensa O legal é você converter, pesquisar antes de viajar Porque às vezes você fica, você vai pros Estados Unidos E pelos Estados Unidos ser um país bem capitalista Você se sente na necessidade de comprar um monte de coisa Só que assim, você realmente tem que pensar E eu sei como é isso, porque quando eu era mais nova eu ficava desesperada Eu ia viajar, ficava desesperada pra comprar um milhão de coisas Só que assim, eu acho que vale a pena você pensar antes de você comprar cada coisa Fazer a conversão, ver se aqui realmente tá mais caro Eu acho que maquiagem é uma coisa que 100% vale ainda comprar lá Porque aqui é muito mais caro Mais roupa, eletrônico, enfim Você tem que pesquisar muito pra comprar coisas que realmente valem a pena Que são essas as minhas dicas que eu vou dar Então uma coisa que eu fiz muito nessa viagem Que eu tô começando a fazer nas minhas viagens É eu penso, eu realmente preciso disso? Eu realmente vou usar essa peça Porque às vezes a gente compra no impulso por estar muito barato E acaba não usando depois e acaba não compensando, sabe? E é o que eu sempre falo Eu prefiro comprar poucas coisas, mas coisas boas Com uma qualidade melhor e um pouco mais caras Do que ir na Forever e gastar 100 dólares e comprar assim 10 peças de roupa O que eu vou começar mostrando é esse coturno Dr. Martens Pra quem não conhece a marca Eu sei que esses coturnos assim, eles estão muito em alta agora Mas eu lembro que eu fiz, dei uma pesquisada na marca Pra um trabalho da faculdade que eu fiz Se eu errar alguma coisa e alguém souber, deixe aqui nos comentários Mas a Dr. Martens é uma marca inglesa, dessas botinhas assim, desses coturnos Eles tem um solado bem resistente, então tem de vários modelos, tem de cor, enfim E ela foi criada na Segunda Guerra Mundial por um médico que tava trabalhando na guerra E ele fez essa bota pra ser um solado mais resistente Pras pessoas que estavam trabalhando na guerra Porque as botas que tinham lá não eram tão resistentes Então ele criou mais ou menos essas botinhas com esse solado pra poder ajudar nisso Então assim, é uma história super interessante Porque a marca existe há muito tempo Ela também era muito usada pelo pessoal punk da época O pessoal estilo Amy Winehouse de Londres E agora ela tá virando um item mais estiloso e mais desejado Opa! Na verdade eu sempre quis comprar essa botinha Sempre não, já tem uns 2, 3 anos Nas minhas últimas viagens que eu queria comprar ela Eu tava ensaiando pra comprar E eu falava, ai, não sei se eu vou usar, não sei se vale a pena Aí eu acabei comprando nessa viagem Porque eu achei exatamente a que eu queria Que é essa daqui de verniz Porque eu experimentei a de couro Antes de eu comprar, eu fiz uma enquete lá no meu Instagram Se você me segue, eu vou deixar aqui em cima E eu perguntei Gente, vocês acham que vale a pena comprar? E assim, a maioria das pessoas falaram que sim Só que tiveram algumas meninas que me seguem E falaram, Ana, essa bota machucou muito o pé É muito desconfortável Me deu muita bolha Não compra, não compra, não compra Aí eu fiquei meio dividida Aí eu falei, não, vou na loja experimentar Então eu fui na loja do sul da própria Dr. Martens Experimentei essa e a de couro E eu achei a de couro muito dura Essa daqui é bem molinha Super tranquila Não é tão dura que nem a de couro Eu usei ela quase todos os dias em Nova York E não deu bolha no meu pé Achei que foi super ok Foi um investimento ótimo Eu paguei 145 dólares com a taxa E assim, vale a pena Eu acho que ela deixa o look super estiloso Super, super estiloso Então adorei Acho que valeu muito a pena Outra coisa que eu comprei Na Agenem Eu tô muito nessa vibe de moletom Acho que tá super em alta Foi esse moletom escrito Au revoir Em francês Que significa até breve Então eu usei ele na volta Quando eu voltei de Nova York pro Brasil Tipo, até breve Nova York, né Que eu espero voltar pra lá Já já Minha cidade favorita E eu achei muito bonitinho Porque ele é branco E ele tem todos esses detalhes brilhosos Assim Então ele deixa mais arrumadinho E foi muito barato Eu paguei 22 dólares Se eu não me engano Então foi uma coisa que é assim Valeu muito a pena Outro item De peça assim De roupa que eu comprei Bom, eu fui na Century 21 Que vocês já devem ter acompanhado Nos vlogs Se você não acompanhou Vai lá pra assistir A Century 21 Pra quem não sabe É uma loja ponta de estoque É daquelas lojas bagunçadas Que você tem que ir com o tempo Você tem que ir procurando Enfim Só que ela tem coisas básicas De grifes Que são baratas Tipo, sei lá Calvin Klein Só que ela vende coisas de grife também Eu já fiz muitos achados lá Quando eu morava lá Já comprei Cazaque em Merveleje Já comprei Tem sapato Eu quase comprei O sapato da Aquazura Que é uma marca italiana Que é um sapato de pompom Vou deixar aqui do lado Pra vocês verem Que é um sapato Que eu tava querendo muito Só que eu acabei Não levando ele Porque eu não preciso mais Sapato de salto Eu precisava mais de um tênis E ele tava O preço dele na loja Inclusive eu vi ele aqui no Brasil Era 4 mil reais Na loja nos Estados Unidos Era mil dólares E na Century 29 Estava por 220 dólares Então dá pra fazer muito achado Cada dia eles Chegam coisas novas E enfim Como eu já conheço lá Então eu já sei Onde estão as coisas Que eu gosto Então eu sempre Já vou direto Pra também não Não perder muito tempo Mas assim Tem um andar só de coisa pra casa A Duda Que é uma amiga minha Que tava lá também Ela comprou um monte de suplá Na Century 21 Por um dólar Então assim Você dá pra fazer vários achados Inclusive de calças jeans Eu tenho umas 3 calças jeans Que eu já comprei lá E tal E aí O meu achado Dessa vez Foi Esse sobretudo aqui De cashmere Cashmere é uma coisa assim Bem cara Ela é muito cara Enfim Quem entender especificamente De moda pode Me explicar porquê Mas ela é uma lã Muito cara Normalmente Uma coisa de cashmere Aqui no Brasil É mais de mil reais E aí eu comprei Esse sobretudo Que eu não tinha nenhum cinza Que é a coisa mais linda do mundo Eu vou vestir ele aqui E ele tem esses pomponzinhos também De pelo Então ó É a coisa mais linda do mundo Tá vendo? Super chique Teve um dia que eu coloquei Ele por cima de um casaco Ficou muito chique o look Vou deixar a foto do look aqui Foi uma das melhores compras Que eu já fiz E é uma coisa que minha mãe falou Vale a pena Compra isso E é uma marca X Chamada Bel Fair Não sei Ela é feita na Espanha E o preço dele Antigo era 400 dólares E pássima Eu paguei 73 E tinha de várias cores Tem cachecol da Missoni Que eu mostrei no vlog Que inclusive o meu Eu comprei lá Então tinha cachecol da Missoni Por 34 dólares É uma coisa assim Absurda Eles tem de tudo Na Century 21 Então eu achei que é uma coisa Que valeu muito a pena Eu vou ter pro resto da minha vida A minha mãe também vai usar Enfim E é sempre bom Aqui em São Paulo Quando tá no inverno Faz um friozinho Que dá pra usar ele Em viagem Em tudo Então foi uma ótima compra E agora O meu xodozinho Que eu comprei Eu cheguei a mostrar Nos stories Que foi esse blazer Que ele tem esses detalhes Aqui brilhosos E ó Na frente Vocês tão vendo? Ele tem um caimento Incrível Ele é da Zadig Voltaire A Zadig É uma das minhas marcas Favoritas Eu acho que as roupas Deles são super estilosas Assim Eu gosto de tudo Eu usaria a Zadig Que interesse Eles tem tênis bonitos Eles tem bolsas bonitas Calças Eu tenho uma calça social De lá Que tem um caimento Perfeito Que inclusive Eu tô sempre usando ela Eu uso pra trabalhar Pra sair E blazer preto Era uma coisa que Eu não tinha Só tinha um que é Com brilhos Sabe? Então assim Não daria pra usar No meu dia a dia Pra trabalhar Brilhos que eu digo A e T E esse daqui É um brilho que Meu cabelo até esconde É uma coisa discreta Sabe? Então eu não tinha um blazer Com caimento Bom assim E ainda mais na cor preta E é uma peça Muito atemporal Que você usa com tudo Desde Sai pra trabalhar Até ir pra uma festa À noite Até com calça jeans E tênis Dá pra você usar A criatividade E aí eu achei Esse daqui na Saks Era o último Estava na liquidação E era meu tamanho Ele não foi barato Mas é o que eu sempre falo São coisas que Eu votei assim Pra sempre Que vai durar anos A qualidade dele é incrível De 500 dólares Eu paguei 200 Com a taxa Então é o que eu falei Ele não foi barato Eu acho que foi caro Mas é uma coisa Que eu vou usar bastante Então acho que valeu a pena E o caimento dele Ficou incrível Até meu pai Que nem liga pra essas coisas Eu mostrei pra ele Depois ele falou Nossa Tipo Realmente muito bonito Então valeu super a pena Eles sempre tem coisas assim Na liquidação Que valem a pena Eles também tem muito Cash me Coisa de lã Bom De roupa De vestuário Foram essas minhas comprinhas Como eu falei Não foram muitas coisas Agora eu vou mostrar Da parte de beleza E de É De coisas assim Escritório Vou começar mostrando Essa caneca Que eu amo Eu sou a louca da caneca Até prometi pra mim mesma Que eu não ia comprar Tanta caneca dessa vez Que eu não ia comprar Só que eu fui na Target Em Manhattan 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 Na ilha mesmo Tem uma Target Do Tribeca Só que ela não é tão grande Só que o dia que eu fui no mercado Com o meu primo Que vocês acompanharam no vlog É Downtown Brooklyn Então a gente foi pro Doom Pra região do Doom Que é onde tem a ponte E tal Brooklyn Bridge Fizemos as fotos lá Saímos de lá E Fomos pro Pro mercado De comida Enfim E daí lá Nesse shoppenzinho Eu tinha essa Target Que era uma Target Imensa Assim Que Em Nova York Normalmente não tem Na ilha Assim Próxima ilha Daí eu comprei Essa caneca Que é com a minha inicial Que foi super baratinha Acho que eu paguei 4 dólares Se eu não me engano E ela é grandona Super fofa A minha outra compra É da Target Que é uma compra Que eu sempre tento fazer Quando eu vou pros Estados Unidos Que é comprar caderno E essas coisas de papelaria Que a gente ama E sempre tem que deixar Em estoque em casa Porque lá é muito mais barato Daí eu comprei esse planner Olha que lindo Ele é todo de mármore E eu achei ótimas Páginas deles Que eu gosto Quando tem bastante espaço Assim E foi muito barato Foi 7 dólares Aqui no Brasil Um planner Normalmente custava Sei lá Já vi vendendo Por 400 reais Então eu achei Esse fofo Bonito Útil E eu já estou usando ele E estou amando Agora Na parte de makes Está meio que tudo misturado Do que eu comprei Na Target E na Ulta E pasmem Dessa vez eu não comprei Nada Na Sephora Nada 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 Porque eu falei Eu não vou entrar nessa loja Porque se eu entrar Eu vou querer comprar E eu não preciso Porque no final do ano Eu até tenho um vídeo Aqui no canal Mostrando Meu primo Que mora em Nova York Trouxe várias coisas Que eu encomendei no site Tipo a base da Rihanna Coisa da Charlotte Tilbury Então a gente Comprado muita coisa Eu nem estava precisando Muito Mas enfim A gente fica tentado E acaba comprando Então por isso Eu não comprei nada Na Sephora Agora vamos falar De uma marca Que eu estou apaixonada Que vende na Ulta A Ulta Para quem não conhece É uma loja grandona Que também não tinha em Manhattan E agora Abriu recentemente Que eu mostrei também Nos vlogs E ela fica no Upper Stein É uma loja imensa Que vende todas as marcas possíveis De beleza Shampoo Até para cabelo Shampoo Condicionador Só que vende Morphe Wet n Wild Kylie Cosmetics Também vende algumas marcas Que vendem na Sephora Vende lá Tipo Tarte Beca Enfim Mas ela vende Muita marca baratinha também E eu estou alucinada Pelas coisas da Morphe Eu não tinha nada Dessa marca Eu só vi as paletas Comprei Isso daqui De iluminador Vem quatro iluminadores líquidos Com cores lindas Esses quatro Foram 29 dólares A preço de um na Sephora Então assim Tem um que é mais dourado Aí tem outro que é um pouco mais Rosezinho Claro Tem um que é mais branquinho E eu sou a louca do iluminador Então acho que valeu muito a pena Eu testei só um deles Para usar E eu gostei muito Então assim Foi uma ótima compra Também da Morphe Isso daqui eu me arrependi De não ter comprado maior As paletas da Morphe São muito baratas Que são assim Bem com cores Coringonas Assim Marrom E marrom com brilho Marrom opaco E elas são muito Pigmentadas E elas fixam E esfumam muito bem Na pele Foi assim Uma compra maravilhosa Eu paguei 12 dólares Só E a grandona dessa Que vinha assim Com 20 cores 24 cores Custava 24 dólares E eu devia ter comprado Mas eu não comprei Porque eu falei Que eu não usava Mais sombras E eu não preciso Mas enfim Gostei muito dessa paleta Usei quase todos os dias lá E vou usar muito aqui Também em São Paulo Deles Também comprei Essa esponjinha Que eu amo Passar a base Com uma esponjinha Principalmente pra selar Então eu comprei Essa esponjinha deles Que se eu não me engano Foi 9 dólares Ainda não usei Que é a paleta também Que várias youtubers Gringas usam Paleta Olha eu louco É que é a esponjinha Que várias youtubers Gringas usam E elas elogiam bastante Então eu comprei Eu vi vários reviews Falando bem E falando mal Foi uma coisa assim Um pouco dividida E como eu uso A da Real Techniques Ou a da Beauty Blender E a Beauty Blender É bem mais cara Então eu acho que Não vale tudo isso Eu falei Ah vale testar Essa daqui O corretivo deles Que é esse daqui A cobertura deles É alta Eu achei ótimo Porque tem uma pele Muito seca O corretivo não craquelou Tem uma cobertura Maravilhosa Cobriu todas as minhas olheiras Eu usei ele todos os dias Lá em Nova York E Ainda mais que No frio Minha pele já é seca No frio Minha pele fica Hiper seca Ele não craquelou Ficou super ótimo Na minha pele Cobriu bastante Eu devia ter comprado Mais cores Devia ter feito estoque Ele foi 12 dólares E a minha cor é C.15 Deve ser isso E eles tem assim Várias cores Eu achei muito legal isso Porque eles tem uma Inseridade de cores Pra você escolher Aquela que se adapta melhor A sua pele Inclusive das bases deles Que eu fiquei louca Pra testar Por último Por último da Morphe Comprei esse gloss Que eu amei 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 Eu vou até passar ele aqui Eu Vocês sabem que Eu não sou Muito a do batom Assim Eu raramente uso batom Os meus da Kylie Jenner Eu quase nunca uso Eu sou muito mais gloss E lip balm Então eu achei que valeu a pena E a cor dele é super bonita É a cor Frozen 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 Um dos meus favoritos Assim Eu pedi indicações Lá no meu Instagram De bases De farmácia E uma seguidora minha Que tá sempre super ativa Que é a Kat Se eu não me engano Kat Felix Makeup Que ela tem inclusive Uma lojinha de Coisas importadas Ela falou Ana Compre essa Essa linha da L'Oreal Que chama Infailable Infailable É Que é a linha Que tem essa base Que se eu não me engano Tem essa líquida Tem uma Que é em bastão E tem um corretivo Como eu já tinha comprado O corretivo da Morphe Eu falei Ai vou comprar a base E Gente Eu tô apaixonada Por essa base Juro por Deus Cobertura ótima Não deixa a pele oleosa E ao mesmo tempo Pra quem tem pele seca Não fica aquela coisa assim Muito com aspecto dry Sabe Muito O que eu acho Às vezes da Rihanna Que a da Rihanna Eu gosto muito Da cobertura dela Mas às vezes acho que ela Deixa a minha pele Assim Sem esse viço Sem esse glow E essa base Deixa E sem deixar oleosa Eu gostei muito dela Queria ter comprado mais Ela tem Proteção solar de 25 E ela fala Que ela dura 24 horas Na sua pele E realmente Ela dura muito Nossa E a raiva Que eu estou Que eu tava gravando o vídeo E no meio do vídeo A bateria da câmera Acabou Mas tudo bem Alguns minutos depois Vamos dar continuidade Ao vídeo Outra coisa Que eu comprei Na Ulta Também Foi esse iluminador Aqui Dessa marca Que chama Revolution Eu já tinha ouvido Falar dessa marca Mas assim Não muita coisa Eu já tinha ouvido Falar que Os Pós soltos Deles O Banana Era bem parecido Com o daquela marca Da Benay E ele é super baratinho Custa 6 dólares Só não comprei Porque eu tinha comprado O da Colourpop E aí Eu me deparei Com esse iluminador Eu sou a louca Do iluminador E eu achei Esse iluminador Aqui Jelly Ele é meio gelatinoso Não sei como fala Eu não tinha nenhum Iluminador assim É gelatinoso Que fala Eu acho que sim Eu só tinha Líquido Ou realmente Em pó E aí eu vi Esse daqui Eu fiquei Meu Deus Que que é isso Tinha mais Essa cor rosada E ou mais bronze Por eu estar Um pouco Menos bronzeado Eu falei Eu vou comprar Esse daqui Que é mais rose gold Olha isso Olhem isso Opa Peguei muito Pera Eu acho que eu paguei 7 dólares Foi super baratinho E ele realmente É maravilhoso Assim Deixa uma cor Um iluminado Muito bonito Na pele E Bom Aí Vocês sabem Que eu não sou Uma pessoa Que compra Muitas coisas Pra passar Na sobrancelha Na verdade Eu passo quase nada Por exemplo Agora eu não estou Usando nada Porque minha sobrancelha Ela já é bem escura Bem preta Assim Bem marcada Mesmo Então assim Eu só passo Quando eu vou sair À noite Pra alguma balada E aí eu Postei no stories Desse Desse gel Pra sobrancelha Da Milani Eu adoro a Milani É uma marca Assim ótima Também de drugstore Que eles tem um preço Super bom Eu sou viciada No blush deles É o blush que eu mais uso E aí eu fiquei curiosa Pra testar esse daqui Então eu peguei a cor mais escura Que é a número 5 E aí ele vem com esse pincelzinho aqui Que é pra pentear a sobrancelha Assim E aqui embaixo É pra você passar o produto Eu testei ele na viagem Eu gostei Gostei bastante Esse daqui eu acho que eu paguei 12 dólares E eu gostei Assim Deu super certo De produtos Que não são de maquiagem Que eu comprei Assim Que são coisas que eu gosto muito De comprar Quando eu viajo pra lá O primeiro item É esse sabonete líquido de rosto Que chama Morning Burst Eu uso isso daqui Nossa Há uns 5 ou 6 anos E eu gosto muito desse produto Toda vez que eu viajo pra fora Eu compro ele Porque ele realmente Dura bastante Porque você coloca só um pouquinho Assim no rosto E eu gosto muito De usar ele Na hora que eu acordo Porque ele deixa Esse aspecto de fresh No rosto E ele também é bom Que ele tira assim Toda a maquiagem Então se você Voltar na balada E quiser tirar a maquiagem Aquela coisa rápida Que você tá com preguiça Aí você fala Ai será que eu vou dormir Com a maquiagem Ou será que eu tiro a maquiagem Porque eu tô com preguiça De tirar com demaquilante mesmo Esse daqui é perfeito Não vende no Brasil Infelizmente Mas é da Clean & Clear E eles tem Uns 3 tipos dessa linha Eu gosto muito desse daqui Que é meio verdinho Que ele é oil free E esse daqui é bem Pra você acordar Porque acho que tem Um night burst Esse daqui é bem Pra você acordar Mas acho que funciona Super bem E ele tem um preço ótimo Paguei R$6,99 na tarde O amo que vende Nos Estados Unidos É esse desodorante aqui Dessa marca Suave Eu até faço estoque dele Dessa vez eu não fiz Porque eu já tinha Alguns em casa Só que eu comprei Esse daqui Que é miniatura Então é ótimo Pra poder viajar Porque ultimamente Quando a gente viaja Voa interna aqui no Brasil A gente não despacha mais a mala Porque você paga Pra despachar a mala Então você leva tudo Na mala de mão Então esse daqui é pequenininho Ele é perfeito pra isso Esses desodorantes também Eu não sei E o de vocês Mas o meu dura muito E eu gosto Porque O cheirinho dele é muito bom Esse daqui é de Sweet Pea and Violet E eu gosto Porque ele é assim Sabe Ele não é nem líquido E nem É Ele é sólido Na realidade Acho que eu paguei R$3 Sei lá Foi super baratinho Eu comprei Esse lencinho Demaquilante De maquiagem Da Neutrodina Que na verdade Vende no Brasil Super baratinho Foi R$1,99 Então eu acabei comprando Comprei a miniatura Desse shampoo e condicionador Da Organics A Organics Tá vendendo aqui no Brasil Essa linha Essa linha Na verdade Eu nunca vi Eu comprei O de Óleo de E ele foi R$1,99 Acho que cada um Foi R$1,99 Esse daqui Ele é grandão mesmo Esse sabonete Liquido pra corpo Dessa marca suave Eu adoro ele Assim Eu sou super alérgica Eu tenho dermatite atópico Tenho a pele super seca Mas esse Sabonete liquido Pro corpo Ele funciona muito bem Assim Pra minha pele E eu tinha esquecido Então Ele é muito barato Acho que eu paguei R$2 Agora por último O mais especial Que eu tava mais empolgada Pra comprar Que vem dentro Dessa necessaire Que é a coisa mais fofa No mundo Que são Os produtos Da Glossier Sim A Glossier Pra quem não conhece É uma marca De Cosméticos Tem maquiagem Mas assim Não uma linha super completa Mas eu acho que é uma Marca mais voltada Pra skincare mesmo São os produtos Mais Conhecidos deles E a história É muito legal Acho que é uma história Super inspiradora Se eu não me engano É a Emily A CEO deles A dona Ela tinha esse blog Que chamava Into the Gloss Que era um blog Que ela falava sobre beleza Dava dicas Compartilhava E ele era super famoso Super conhecido E aí ela decidiu Ele ainda existe Tá E aí ela decidiu Criar a linha De cosméticos Tipo Dentro do blog Que daí Foi essa linha Chamada Glossier É uma marca assim Super cool Daquelas marcas Você olha no Instagram O Instagram é legal Então as embalagens São lindas E te fazem Querer comprar Eu tinha um lip balm Deles Que eu tinha ganhado Da minha ex-ref E eu tava muito curiosa Pra entrar na loja Porque quando eu morei Em Nova York Em 2017 Eu tentei entrar na loja Era verão Tava uma fila imensa E eu acabei desistindo Tipo assim Fila na porta mesmo O americano ama Essas coisas de fila E brasileiro também Eu tava fila na porta Eu acabei desistindo Eu falei Não, não, não Vende online Não entrega no Brasil ainda Somente E tem a loja de LA E a de Nova York A de Nova York Fica no sorro Quase com Chinatown Ali na Prince Street E daí Eu falei Não, eu preciso ir na loja Entrei na loja A loja estava lotada Eu mostrei no vlog Tudo detalhadamente Tudo que eu tô falando Assim Eu filmei no vlog Assim Mostrando Compreendo E aí A loja é super tecnológica Então assim Muito legal Tem todos os produtos expostos Tava muito cheia a loja Muito cheia mesmo Porque eu acho Eu fui num domingo Era domingo? Era domingo E aí tem todos os produtos expostos Eles não aceitam Dinheiro Cash Então se você for pra lá Leva cartão E aí depois que você Quando você tá pronta Pra fazer sua compra Depois de ter testado o produto Enfim Falado com a vendedora Ela chega com um tabletzinho Tipo um iPad E ela fala Quais vão ser os produtos Que você quer Aí você fala Os produtos que você quer Ela passa o cartão E aí ela fala Vai retirar seu produto Em tal Tal corner Em tal Ali doando E aí você fica esperando Seu produto E gente Sério O produto desce Numa sacolinha Assim Muito legal Então tem umas mulheres Responsáveis Pra isso Então Seu produto vai descendo Assim como se fosse Num elevadorzinho E aí ela chama Pelo seu nome E sobrenome E aí você pega Retira E sai feliz A loja tava muito cheia Então eu fiquei super pouco tempo Na loja Já fui meio que decidida Com o que eu queria comprar E as outras coisas Que eu comprei Eu chutei meio que na hora Eu já sabia que eu queria o lip balm Porque eu gostava muito do meu E ele era super hidratante E aí eu tinha ouvido Falar muito bem Dar as coisas Pra pele mesmo Eu não fiquei com vontade De comprar nenhuma maquiagem deles Porque falaram que era Não tinha uma cobertura muito boa Corretivo O iluminador E não é tão barato assim Então o que que eu comprei Comprei Esse lip balm Que eu já usei Que é o Balm da Dotcom Olha a embalagem Coisa mais fofa Parece uma tintazinha E aí o que eu tinha Ele era sem cor Era só pra hidratar mesmo E daí dessa vez Eu Eu quis comprar A Com essa cor aqui Que é meio que um cereja Bem na vibe do Benetint mesmo Vou passar A cor Eu queria comprar Só o lip balm E esse hidratante Que é um hidratante Pra quem tem pele seca E ele hidrata E ele é um hidratante primer Assim Olha que coisa mais fofa E eu queria comprar Só esses dois Aí a vendedora falou pra mim Você não quer levar Por mais 6 dólares Você leva esse O creme hidratante Mais o lip balm E mais esse daqui Que é o Cleanser É Meio que um sabonete De Ao leite Pra você tirar a maquiagem Enfim Indratar a sua pele Eu falei Ah tá bom Vamos levar Eu sei que Ao todo Eu gastei 44 dólares Já com a taxa Já com tudo E Eu vi no cartão Passei no cartão Veio o IOF Veio tudo Deu 178 reais 180 Sim é caro Mas de pensar que um produto De maquiagem Aqui na Sephora Custa esse valor É um bronzeador Então acho que No final foi uma boa compra Esse 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 Hidratante me surpreendeu Bastante De uma maneira super positiva Porque Que é o O sabonete Eu nunca tinha visto Assim um sabonete Com esse aspecto Meio Meio de leite Ao leite mesmo Porque por exemplo Olha a diferença desse Pra esse Esse daqui é bem mais grossinho Esse da Glossier Então realmente ele hidrata a pele Não é que ele tira tudo E deixa só a pele Com aquele aspecto seco Sabe Então ele dá uma hidratada Eu gostei Só achei que assim Pra tirar a maquiagem Eu sei que não é o intuito dele Mas pra tirar a maquiagem Ele não tira quase nada Mas foi Valeu super a pena Achei super legal E é pra pele seca também Pra quem tem pele seca Então Muito interessante E aí Qualquer coisa que você compre Na Glossier Vem nessa embalagenzinha Nessa necessairezinha De plástico bolha rosa E a coisa mais fofa do mundo E aí eles mandam sticker Eles tem uma identidade visual Muito legal Muito incrível Então Acho que valeu super a pena Gostei E é isso Esse foi o vídeo de comprinhas Talvez tenha ficado um pouco comprido Mas eu sei que vocês curtem Curtem vídeo comprido Deixa nos comentários O que você já testou O que você gosta Enfim Eu amo receber os comentários de vocês Eu fico muito feliz E aliás Eu tô super feliz Que Agora que eu tô me dedicando mais Eu voltei a postar O canal tá crescendo E isso é graças a vocês Então muito obrigada Não esquece de deixar seu joinha Ajuda a divulgar muito Beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau